Tá precisando começar a organizar o seu guarda-roupa e não sabe nem por onde começar? Eu vou passar um passo a passo bem rapidinho que pode te ajudar. Primeiro, comece por uma parte pequena. Pode ser uma gaveta ou a parte onde você guarda as camisas. O importante é você começar. Limpe o espaço e depois comece a se perguntar. Vale a pena eu guardar isso? Quanto tempo eu tenho isso guardado? Ou será que isso ainda me serve? Depois que você resolveu e decidiu o que você vai manter no seu guarda-roupa, você começa a setorizar. Separar por categorias. Dê preferência se for roupas que podem ser penduradas, padronize os cabides. E para ganhar mais espaço, você pode apostar nos produtos organizadores. Eles ajudam a manter muito mais organizado o seu guarda-roupa. E aí E aí E aí E aí